Um monte disso, joinha, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, vários compartilhamentos, Maril, 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 muito feliz, o que é isso, o que é essa coisa? Obrigado, obrigado. É ainda. Tá legal o joinha, o que é isso? Ah, tem baixo o baixo. Há um vimarejo a mim, onde arejo o vento voou, na barriga, sem descansar, tem o morrego de seita no chão, pra acalmar o coração, o aluno tem raão, os pernas heróis, lares de mães, paraíso se mudou o Paraná, em marcas, casas, caos, nunca tem qualquer que mudar, Há um vento, os quartos, os filhos fortes, sonhos cederão do mundo, tudo verá, toda a gente cabe no lar, para a gente na chão, brilha, Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, lá onde a gente espera, lá é primavera, Força triste, as ervas, ficam sempre abertas, para a sorte e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, por isso entrando, os vestidos, os vestidos, os caminhos, essa ação, Vem o sertanejo, amor, para o vosso amor, Alvo e marejo, aí, onde areja o vento, como na barata, quem descansa, Vem o floreto, te feita, o chão, pra acalmar o coração, Lá onde tem razão, terra de anóis, lares de banho, paraíso se mudou o Paraná, Por cima das casas, caos, nunca tem qualquer que dá, Vem os passos, filhos fortes, sonhos cederão do mundo, tudo real, Toda a gente cabe no lar, valente na chandrilá, Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, lá o tempo espera, Lá na primavera, portas e janelas, ficam sempre abertas, para o sol, O jantar, em todas as mesas, como floresta e cantos, Os vestidos, os vestidos, os caminhos, essa ação, Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa, Pergunta o nome dele, per Doug, Nisધ? Dele não, do, comносs de canos, Devolvava a família de lá, Amém. Amém.